A polícia militar, o pessoal da Ciatur, próximo ali do Jacaré, uma faculdade de medicina, prendeu o Antônio Alexandre e o Rafael Nunes. Eles estavam com essa moto aqui, ali próximo à faculdade de medicina, no Jacaré, em Cabedelo, fazendo assaltos. Roubaram o que vocês estão vendo aqui em cima da moto. Dinheiro, puxaram o cordão de ouro da vítima e já iam embora, ameaçando com um pedaço de ferro, dizendo que estava armado. A polícia militar, o pessoal da Ciatur, fez a prisão e recuperou R$ 52,00 da vítima e o seu cordão. Trouxe tudo aqui para a Disp, aqui em Manaíra, e eles já estão na carceragem da delegacia. Ia assaltar por aqui, você viu? Só ia assaltar por aqui, sem arma, sem nada. Só para tirar a mão. Mas chegaram lá, fala, ainda não tirando. Fala aí, não fique rindo, não. Não dá para chocar, não. Está rindo, não é? Figueiredo, como é que foi a ação que resultou na prisão desses dois elementos e na apreensão da moto e recuperação do dinheiro e do cordão das vítimas que foram assaltadas? A guarnição da 5368 foi solicitada via CIOP para comparecer até ali perto do Via Medicina, onde havia ocorrência de suspeita de assalto. Chegando lá, já havia um militar que estava de folga e havia se deparado com a situação. O mesmo agiu em prontidão e conseguiu render os dois emeliantes em flagrante. E assim, a viatura chegou e prestou apoio, conduzindo os acusados à delegacia. O Figueiredo, mas eles estavam com aquele pedaço de ferro, fazendo de conta que estavam armados para que as vítimas ou a vítima tivesse medo de entregar as suas pertences? Positivo, eles estavam utilizando um pedaço de ferro para que parecesse ser uma arma de fogo e utilizando de violência para realizar o assalto com a vítima, a qual ele subtraiu um cordão, como mostrado anteriormente, um cordão, 52 reais em dinheiro e foi só isso mesmo. Obrigado, Figueiras. Parabéns ao pessoal da SEATU, ao Cabo Ricardo, ao Tenente Almeida e ao Soldado Figueiras, que na noite desta quinta-feira não evitaram o assalto, mas em seguida ao assalto já resolveram tudo. Prenderam os dois jovens, o Antônio e o Rafael, recuperaram os bens roubados por eles e também recuperaram e trouxeram aqui para a delegacia da Disp uma moto Fênix de cor vermelha. Para o caso de polícia, repórter Ilomar Augusto.